Música O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. Música Confira a pauta desta segunda-feira, 2 de abril, na Câmara de Vereadores de TAPES. Projeto de Lei do Legislativo nº 002 de 2018, que dispõe acerca da proibição do uso de quaisquer objetos relacionados a queima de fogos de artifício e qualquer objeto semelhante. O Fício de Gabinete nº 080 de 2018 do Executivo Municipal. Projeto de Lei nº 02 de 2018, também do Poder Executivo Municipal. e emenda que elimina o Projeto de Lei nº 001 de 2018 do Poder Legislativo. A sessão ordinária começa às 18h, no Plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Música